Então, aí, ó, a sua Isaia plantou nossa hostinha aqui medicinal, né, sua Isaia? Se Deus quiser, agora, dessa vez, elas vão embora, não vai? Com certeza, né, sua Isaia? Se Deus quiser, né? A Durva também plantou essas flores aqui, né? Se Deus quiser, agora vai, né? Porque tem que ter, né? Tem que ter mesmo. Então, vamos agradecer a Deus. E essas plantinhas, elas são muito importantes porque elas foram plantadas logo após a festinha dos pretos velhos, né? A licrim, que o pessoal trouxe, né? Guiné, erva cidreira. Como é que chama isso aí? Arruda. Arruda, né, sua Isaia? Arruda, Guiné. Essa aí da folhinha aí, bálsamo, né? Bálsamo, né? Então, bálsamo. E aí, com certeza, daqui pra frente, né? Se Deus quiser. As hostinhas medicinais. E aí, com medo, né?